Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Ah, tela de loading. Vamos! Bom, a parte boa é... A cada parte ruim é que eu perdi metade do meu HP. Peraí, você morreu? Não. Só que perdi metade, eu não perdi o HP inteiro. Joga a marca de novo, vocês vejam. Agora já tá no chão. A minha também. A parte ruim que eu perdi metade do meu HP. A parte boa é que os bichos... Eu acho que devem estar vivos ainda. Só vi um cadáver ali que não tinha antes. Não identifiquei de que bicho que era. E o resto voltou para a posição inicial deles. Ou seja, eles estão lá em cima de novo. Nossa, que coisa boa. Cadê o Tudog? A parte do X1 já foi. Espera aí, ô doido. Preciso achar uma arma decente para mim logo. Rose Azul, Ultras. Elas carregam a força. Se elas batessem na horizontal de um jeito interessante, eu usava. A única que bate na horizontal é aquela Astora, só que o L2 é um lixo? Então, fazer o que? A do Sol e o L2 bate na horizontal também. Só que a do Sol e o L2 não aceitam a buff. E você quer um mundo perfeito, com rosas e perfumados. Claro. Ela se auto-boofa, seu viado. Eu tinha a build perfeita para PvE e PvP no final do Dark Souls 1. Olha só que bom. E lá você usava que tipo de arma? É, mas lembra que só era de novo. Fada grande. Entendi, daí. Então. Lembra que foi no final. Então, foi no final que eu pensei na build, mas pensei pelo menos, né? Pensou em alguma coisa? Cheguei, me jurei e falei, vou usar o Obsidian. Não preciso investir pontos em força e destreza. Só o HP. O HP e stamina. E um Sloth para Dark Moon. Não é nada. Essa que se foda. Vou usar o G... Espera aí. Vou usar o dedo aqui? Não, não sei o dedo. Vou matar o dedo. Vou usar o dedo para quê? Só para summonar o cara e mostrar o NPC. Puta, os dois grandão estão vivos. E com a HP cheia. Hum, será que um ficou bugado? Não, não estou entendendo. O Dog. O outro estava bugado. Dog. Quer ver? A machada arrastou no entanto da pena, se você quiser. Ah, será que ele se afastou? Deixa eu pegar as cinzas do Matador de Dragão aqui. Olha o tatuzinho, é pra ir, cuidado. É isso aí. É isso aí, é isso aí. É isso aí. com o bloco olha Mateus, que você não bloqueei esse cara esse cê não pode ser na obra Desciso do Cansador de Dragões, tipo um anel que vai para o meu HP, saco e escudo também, só que eu estou querendo racionar restos. Vou usar os dedos aqui como eu falei, se você simonar esse NPC aqui, ele vai fazer um gesto com vocês lá em cima, ele vai sair de quest dele? Mentira, ele tem complexo de inferioridade. Cadê vocês? A gente foi lá no altar. Cadê vocês? Pegue as decisões de preocupação das minhas ruas, loucas. Eu não regulo aquele papel. Tá bom então. O único que você está aí na frente para você? Caso ele está aqui atrás. Ele está atrás de você. Então tá. Muito cuidado. Doug, falta você meditar aqui. Pedra do Torzo do Dragão Sintilante. Ele já foi embora. Só vem para fazer isso só, detalhe. Nossa, Rodrigo, tu saiu arrastando a bunda no chão, foi lindo. É uma coceira lá naquele lugar. Ih, me invadiram. É roxinha. É novidade, né? Olha aqui. Ele não está aí. Ele não está aí. Não está aí sim. Eu já ia dar um soquinho nele já. Olha o Doug passeando lá em cima. Perdido. Acertei, né? É para cá, ô animal. Aqui, ó. Aqui. Atrás. A gente é subida que vai ficar lá no fundo, onde o Matheus está brigando. Valeu, valeu. Matheus, eu vou indicar uma coccine aqui, puxando uma labranca, tá? Tá. Eita. Essa é uma das coccines minhas favoritas. O Evador está pensando, este chile da puta não vai cortar a cena só porque eu invadi. Sabe quando vocês escutam um sino tocando nesse mapa? Tem alguém que puxa essa labranca que eu não puxei agora? vai para o mais. Não tem o mais de acidente. Não tem o mais. Anjos, não tem o mais. É. Agora está tudo bem. Isso. É. Isso. É. Isso. Isso. Fui invadido por mais um, Doug Tá aí, Bert? Tá aqui... Sai daqui desse cara aqui, ó Tá pra cá Ah, voltou E você, Maclinks Eu só estava com esse cara ainda Tá aqui Ô, louco Uma monto quebrou minha guarda, parceiro Pronto Vai querer que eu termine de novo, Matheus? Ou não precisa? Não, vou ganhar uma poção agora Vambora Tô com... 5 Tá de bom E eu com 14 Não dói ainda Esse save tá todo cagado, velho Não tem noção Só invadir a torta direita nesse mundo Desse personagem, cara Eu vou aposentar ele, eu acho Tá mal do lado esse cara, velho Não é possível, né? Mexeu comigo que não devia Iniciaremos a batalha agora A gente já estamos pisando nas nuvens Pra enfrentar as marcas Estamos Agentes do governo? É Esse é o boss que eu mais gosto de enfrentar, pra falar a verdade Minha opinião mais difícil É, eu gosto tanto que ele... Que ele PC tendo no reverendo seguidos pra ele O que ele está fazendo? Tá acontecendo? Vão levar Não perdi não Foda, vai, pula Vai, pula Vai, pula Acho que ele está fazendo o melhor e o que ele vai fazer Ele vai fugir Ele vai fugir Ele vai fugir Ele não tapa ainda Tá doido, mandeira Não dá pra pra mim não, pô Morre, morre Ah, meu, eu vou fugir Eu não subi a pedra desse golpe de fogo Nossa, ele pôs em cima de mim Porra, eu quero tocar nele, pra gente te beijar ele É, olha, olha Fala de que o nosso corpo morreu Tá bem a beira da morte dele, velho Filho, filho, filho 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 Agora é a verdadeira luta contra o boss, né, o que tem sem nome. A parte dele fica divertido, pode ir lá. Ai, caramba. Falei arrapado, olha. Falei arrapado, olha que ele tá indo embora. Ok, vou usar o golpe aqui também, né. Olha, o que tem que fazer. Olha. Porra, não tem que ver. Ficou ainda, cara. O que é isso? E o que é isso? E o que é isso? Preparam-se de baixo Uou! Que duro! Porra! De novo! Tá tudo? Já a maldeita, tá ligado? Que duro! Não sei Escrimei Um trabalho dele, e um fez outro A alma do rei sem nome Se mateu, viu? Pode tirar onda aqui, ó Mas eu tenho pra mim que eles diminuíram a dificuldade de ser chefe, cara, sei lá Com tanta vida que ele tinha, alguma coisa Tá estranho, tá? Não, acho que é mais o fato Que a gente já se acostumou com a luta, viu, Matheus? Embora a gente apanha pra caramba ainda dele No meu mundo, né? Porque o mundo dos outros é tão fácil Concordo No meu mundo foi muito fácil matá-lo Nossa, eu tô grudado no meu pedote Olha! 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 Não, vocês não tão grudado em mim não Olha só, meu Que absurdo Os dois tavam fazendo um Ai, ele tava sendo sugado pela fogueira, tá ligado? Mais uma placa no satanite E aqui vai ter em algum lugar o set do matador de dragões Tá ali na frente A nossa tá perto aqui do portão ali Está aberto agora o portão Tá ali no meu Tchau Tá ali no meu E aí, vamos pegar aqui Tchau, tchau 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 Só tem mais um lugar pra mim dar uma zoiada, que é aqui. Aqui é o elevador que eu já tinha citado, anteriormente. No episódio anterior. Porque eu não sabia a existência dele. Bom, acredito eu que eu mostrei tudo que tinha funcionado nessa área. Espero não ter esquecido nada. Descansar aqui na fogueira agora? Descansar não, né? Vou voltar pro santuário do elo do fogo e trocar a alma do boss. A alma do boss dá pra fazer três coisas diferentes. Dá pra fazer um milagre. Na minha opinião é um dos milagres mais bonitos do jogo. Só que na minha opinião é um dos mais inúteis. Se alguém conseguir descobrir uma utilidade útil pra ele... Me avisa, hein? Ok, tem pistadinho lá, é? É. É bonito pra caramba de se ver, cara. Mas não consigo imaginar isso se eu não usar em PVP ou em PvE. Entendi. Tempestade de raio. As outras duas coisas que dá pra fazer com a alma dele é a espada curva da tempestade. Traz um tornado. Eu não sei como que é esse tornado porque eu nunca vi na minha vida. E a espada lança o demorador de dragão. Que é a arma dele. As cinzas vocês entregam aqui pra nossa amiguinha. Ah, bem conhecido, Ashen One. Como eu posso estar observando? É. 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 Eu tenho três braseiros. Vou comprar aqui. Comprar mesmo. É. Ela também vem começar a vender todos os itens de upgrade, de pedra, é, pedra de upgrade. Com exceção da Slab. Que é a última, né? A mais importante ela não vem. Mas beleza. Ela vem também o set do... 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 recém nome. E por enquanto essa é a espada virada. está bem legal. Conversando com o nosso amigo Ferreiro. Ele vai em treino muito pra vocês. Você voltou. Eu esperava ver-te. A Crestfallen Ars, Horkwood, me mandou isto. Ele mudou um monte de tempo desde que levou este lugar. Graven, a face. Ele me pediu para lhe dar. É, grama e espada de Household. Bem, agora que essa tarefa está concluída, o que você me mandaria hoje? É, se vocês forem lá para a fogueira do Vigiante do Abismo, vou mostrar daqui a pouco. Vocês vão encontrar esse NPC, ele vai querer doer lá com vocês, pela... Pela Pedra do Dragão Sintilante que você antes adquiriu. Vamos reforçar uma arma... Deixa eu reforçar aqui da última pigueira do meu sino. Vou dar um pequeno... Voltei aqui do corte, vou lá matar o... O Boss, gastei aqui um pouquinho de sol também, comprando alguns itens aqui no Cicentuário do Fogo. Matar um Boss, não, desculpa. Vou... Desafiar nosso amigo. Vigilante do Abismo aqui. Vigilante do Abismo. Você quer um pouco de suco? Nunca entretenido na minha vida. Diz o Doggy que ele é forte pra caramba. Que ele bate forte pra ser meio exato. Ele bate forte. Ele é facinho, tá tranquilo. Já parado ali, eu vou aproveitar tudo Já parado de correr da minha fé Me liga tudo o que você quiser O Shun Tanka vai te tornar dragão Chegou alguma coisa aqui Oh, eles me deixaram O que 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 eles me deixaram Eles me deixaram Um que ele rola bate com a daga E depois bate com a daga Ah, mas eu tô de palhaçada E depois eu vou voltar O vídeo aqui e ver E ver de novo essa cena Quero ver se realmente aconteceu isso Ai Quer que der um parry? Não necessariamente Ele abriu minha guarda não sei como Você é o dragão Não é o dragão Não é o dragão Queria brincar mais um pouquinho com ele Mas ele morreu Entrou com o O risco que ele me deu na frente Salvar o vídeo aqui Você dá uma olhada Voltei aqui do corte Dei uma olhada no vídeo também Eu Achei um absurdo O cara me deu um golpe na minha guarda E comeu boa parte da minha estamina Ai depois ele me deu o crítico Vai fazer o que? Paciência né Comigo estaríamos pelo menos Mas não come tanta estamina Com o inimigo A próxima área que a gente Estamos indo agora É Túmulos Abandonados A gente primeiro vai fazer Quer fazer primeiro pra mim e pra você dog? Tô tofas Bom, vou jogar minha marca já aqui A gente faz pra você primeiro Depois a gente faz pra mim Vou dar um corte aqui